Contra doenças degenerativas do cérebro, os extratos feitos com a casca da laranja demonstraram a capacidade de inibir a acetilcolinesterase. O que é a acetilcolinesterase? A acetilcolinesterase é uma enzima produzida pelo nosso cérebro e ela tem a função de retirar do nosso cérebro a acetilcolina. E a acetilcolina é um hormônio importantíssimo para o cérebro que melhora o aprendizado, melhora a memória e evita problemas como Alzheimer e outras doenças degenerativas como esclerose múltipla e tudo mais. Ela evita, quando ela está funcionando no nosso cérebro, melhora o estado de saúde nesses casos que envolvem a degeneração do cérebro. Quando você está consumindo os extratos da casca de laranja, a acetilcolinesterase, ela para de tirar a acetilcolina do seu cérebro. Então a acetilcolina fica com uma taxa maior no seu cérebro e isso melhora muito a saúde do seu cérebro, evitando doenças como Alzheimer ou também ajudando no tratamento dessas doenças.